E foi realizada hoje no Supremo Tribunal Federal a conferência O Direito na Economia Política. O objetivo do evento é estimular uma visão crítica sobre o direito na economia política. Cerca de 80 convidados participaram da conferência com o professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, Antônio José Avelã. O evento foi uma iniciativa do ministro Edson Fachin, que iniciou a palestra. Isto é fundamental para que nós nos mantenhamos atentos neste equilíbrio que sempre se requer para estarmos buscando a ponderação e o balanceamento, especialmente na missão que se atribui à jurisdição conchonal, entre a omissão cega e o ativismo irresponsável. Durante a conferência foram analisados dados econômicos da Revolução Francesa e os impactos desses números na história mundial. Para o professor Antônio José Avelã, o melhor caminho para o desenvolvimento do sistema econômico é o investimento na formação de estudantes. Na minha opinião, a disciplina que deve ensinar-se nas faculdades de direito é a economia política, uma ciência social, um ramo da filosofia social, como há pouco disse, com vista em preparar os estudantes de direito e os futuros juristas para compreender as origens do direito e a escolha por uma solução ou por outra solução, em vez de outra. A perceber que interesses há que estão por trás, quais é que se querem proteger e quais é que se deixaram sem proteção. Então, vamos lá.